E quando uma sacola vira brincadeira para todos. Maria Alice super se diverte com uma sacola. A pureza de uma criança realmente está nas coisas simples da vida. Veja quanta felicidade ela brinca ali dentro de se esconder. Vamos ao vídeo. Viva! Achou! Achou! Acabei a seguir batando. O rádio está agitando. Viva! Aí! Aí sim, hein? Viva! Ah, pô! Cadê a Maria Alice? Cadê a Maria? Acabou! Aí! A barco! A barco! Barco! A barco! A barco! A barco! Olha! Ei! Cadê Maria Alice? Cadê Maria Alice? Cadê Maria Alice? Cadê?